mas o maior fenômeno foi a casa de papel round 6 superou até hoje não assisti é a série mais assistida da coreana se você pegar para assistir o primeiro episódio Wagner você vai ficar querendo assistir até acabar muito louco e tem aquela bebidinha que você gosta também aquela coreana todas eu gosto você já ouviu o Gabriel Kim é um coreano que faz no Instagram também ele veio aqui para falar mas ele faz conteúdos engraçados tem nada a ver com filmes ele tava falando dessa série ele pessoal trouxe as bebidas coreanas e ele tava falando do cinema coreano do cinema asiático que tá fazendo começando a ter mais espaço né sim sim é a Netflix mesmo ela tá no projeto de expansão dela ela começou a produzir conteúdo em determinados territórios round 6 por exemplo eles não esperavam que fizesse todo aquele sucesso que fez todo esse sucesso que fez não esperava que que fizesse todo esse sucesso então por exemplo no Brasil eles estão investindo em vários conteúdos brasileiros na Coreia eles estão investindo em várias séries incluindo round 6 porque tem alguns produtos que por exemplo não precisam fazer um sucesso mundial produtos que são destinados para aquele país então a meta dele é atingir aquele país então round 6 foi uma série produzida seguindo uma receita para atingir o público da Coreia e eles não esperavam realmente que fosse esse sucesso mundial que estourasse a esse ponto de é que todo mundo só falar de round 6 só falar de round 6 até as mulheres estavam falando dos coreanos né policial é o policial foi um sex appeal ali do momento nem a quarta temporada de Stranger Things bateu é mesmo mas só tem uma temporada é uma temporada só eu na minha opinião também é uma série que não precisava ter uma sequência mas vai ter vai vai ter uma sequência é um frico seria né ótimo excelente um frico é tem assim qual que é a sequência e o frico é o que antecede E aí E aí E aí E aí E aí E aí